Se tu acorda cedo pra se informar e se conecta de qualquer lugar, se mexe com a tua vida, vamos mostrar. Além de ver seu time favorito em placar, tu vai saber de fofoca que dá o que falar. Quer saber sobre as notícias do seu bairro, cidade ou região? É só ligar na maior programação. Record TV RS, a emissora que mais se dedica ao povo gaúcho. É só ligar na maior programação.